Olha, vamos voltar a falar do caso da mulher que morreu depois de ser agredida, espancada pelo próprio marido, um fisiculturista aqui de Goiânia. Um tomógrafo, um aparelho, ajudou a polícia técnico-científica a identificar as lesões, mais especificamente na cabeça da Marcela, mas em geral, né, esse exame foi feito no corpo todo. Ô Patrícia, e é muito importante esse tipo de exame, esse tipo de dedicação, né, pra uma perícia como essa, porque ele tinha alegado que ela tinha caído e até agora ele nega que tenha cometido um crime contra ela. Então é a aversão dele contra aquilo que a polícia tem de consistente mesmo de prova, conforme os exames mostram, né? É isso mesmo, viu, Manu? Porque a aversão dada pelo marido, aí, companheiro de 9 anos, da Marcela Louise, né, é de que ela teria caído enquanto limpava a casa, o que foi bastante questionado, inclusive, pela equipe médica que atendeu essa mulher em um hospital particular, lá de Aparecida de Goiânia. A gente já trouxe a notícia mais cedo, infelizmente, depois de 10 dias de internação, ela não resistiu aos ferimentos. O corpo da Marcela, inclusive, foi liberado aqui do IML ontem à noite pra que a família possa fazer o velório e sepultamento. Segundo informações de parentes, ela será sepultada em Brasília. A gente tá aqui com o superintendente da Polícia Técnico-Científica, Ricardo Matos, que vai explicar melhor pra gente a importância desse tipo de exame. É uma tomografia comum, mas não é comum ter esse tipo de equipamento nas Polícias Técnico-Científicas do país, né, são poucos lugares que tem. Explica pra gente qual a importância de ter esse exame feito nela, inclusive, o caso é investigado por Aparecida, o corpo foi trazido pra Goiânia justamente por isso também, né? Bom dia, professor. Muito bom dia, bom dia, Manuela, bom dia a todos os telespectadores. Exatamente, é uma tecnologia avançada de que dispõe, então, somente quatro Polícias Científicas do país inteiro, Goiás é uma delas. E justamente em razão da tecnologia, de termos este equipamento aqui na nossa maior unidade de medicina legal, que é em Goiânia, a Polícia Técnico optou por trazer a vítima, que deu entrada na nossa unidade de Aparecida de Goiânia, a primeira coordenação regional de polícia, para a submissão do exame por meio de essa técnica mais avançada. É uma técnica que é mais ágil e ela também permite uma captação de imagens em 3D, e uma reconstrução muito mais complexa e visualmente mais fácil de ser compreendida também pelos demais usuários dos laudos, quais sejam delegados de polícia, promotores de justiça e mais tarde, eventualmente, até o jurado. Então, até porque, se tratando de uma investigação de feminicídio, havendo a denúncia, o indivíduo responde perante o tribunal do júri. Então, mais tarde, quando do próprio processo, isso vai permitir uma reconstrução de todos os fatos, de todas as lesões, uma visualização, vamos colocar assim mais fácil, muito mais clara para todos aqueles envolvidos, tanto na investigação quanto no processo criminal. Vai dar mais precisão. Se não tivesse esse equipamento, como que a perícia era feita? Bem, a perícia seria feita, haveria a detecção e o registro de todos os vestígios da mesma maneira, somente ficaria mais difícil a transposição. O usuário do laudo, que seja desde o primeiro momento, colega delegado de polícia, e mais tarde, os promotores, os advogados também, da defesa, teriam mais dificuldade para interpretar. Não apenas as fotos, ali, basicamente. Exatamente. Teriam imagens, sim, teriam as fotos, mas essas fotos não trazem com tanta clareza toda a magnitude, onde estão exatamente as lesões. Às vezes, o colega que não é da área de perícia criminal ou de medicina legal vai ter alguma dificuldade para interpretar. E o equipamento, ele traz justamente essa facilidade. Então, a agilidade, tanto quando da realização do exame, e mais tarde, também, quando da utilização do laudo. Sem falar que é uma precisão altíssima. Uma vez que o equipamento, ele consegue, entre aspas, fatiar as imagens, ali, com a capacidade milimétrica, permitindo muito mais precisão e exatidão ao exame. Esses laudos ainda precisam ser concluídos para serem repassados, ali, para a polícia civil, para o delegado responsável. Mas já tem como adiantar algo? Inclusive, teve a perícia no local também. O que já se sabe? Bem, a nossa equipe de Aparecida de Goiânia, uma vez que a investigação se dá no âmbito da DEAN de Aparecida, então, a equipe de perícia criminal da primeira coordenação regional procedeu a exame de local, exame na residência, onde teria ocorrido, segundo o indivíduo, a queda, bem como os exames aqui realizados pelo Instituto Médico Legal, todos eles vão resultar em laudos que, em até, em poucos dias, até pelo prazo do inquérito, o inquérito, ele finaliza agora já, prazo na próxima sexta-feira, em razão do indivíduo estar preso, nós vamos entregar os laudos para a autoridade policial, para que a autoridade policial possa concluir, da forma mais completa e robusta possível, as suas investigações. Agora, a equipe médica suspeitou, né? Foram várias lesões pelo corpo e, de fato, isso já foi confirmado, realmente, são lesões que despertam suspeita de uma queda. Exatamente, justamente em razão dessa incongruência entre a versão do indivíduo ali, desde o primeiro momento, quando a entrada na unidade médica hospitalar, e os reportes das equipes que a atenderam no primeiro momento, é que justificaram, entre outras coisas, o encaminhamento da vítima da nossa unidade aparecida de Goiânia para a unidade aqui da capital, a qual dispõe com equipamento mais avançado. Muito obrigada pelas informações, Manu, a gente vem acompanhando este caso, né? Desde o princípio, pra quem tá chegando agora, a gente lembra, este homem, o Igor Porto, de 35 anos de idade, é suspeito de agredir e agora, infelizmente, matar a própria esposa companheira de 9 anos, a Marcela Luizzi, de 31 anos de idade. A versão dele é que ela sofreu uma queda dentro de casa, enquanto limpava ali o lugar. Ele mesmo levou essa mulher até uma unidade de saúde particular de Aparecida de Goiânia e, de imediato, a equipe médica suspeitou pelas várias lesões sofridas, pelas várias lesões que ela apresentava ali pelo corpo. A polícia foi chamada, este homem foi preso, passou por audiência, teve a prisão preventiva decretada, segue preso. Agora, a Polícia Técnico-Científica trabalha pra conclusão desses laudos. O Ricardo Matos adiantou pra gente aqui que deve entregar esses laudos até sexta-feira pra Polícia Civil dar seguimento, então, às investigações. Mas, num caso triste, a gente lamenta bastante mais uma morte de uma mulher aqui, né? Com o suspeito aí, sendo o próprio marido. E a gente deixa aqui os nossos sentimentos pra essa família, pra essa filha de apenas 5 anos de idade, que perdeu não só a mãe, né? Mas acredito que, no decorrer das investigações, dependendo da conclusão, perdeu também o pai, né? Porque ninguém quer passar por uma situação dessa, Manu. Não, Pathy, e se esse homem realmente cometeu esse crime, se esse homem fez isso contra essa mulher, contra a mãe dessa menina, ele não pode conviver com a filha. Porque ele vai ser um péssimo exemplo de homem, de pai, enfim, não sei como ele é como pai, mas exemplo de respeito ao próximo ele não tem, ele não dá. Então, definitivamente, até porque ele vai ficar preso, e uma criança não tem que ter acesso a presídio a esse tipo de ambiente. Eu te agradeço, Pathy, agradeço, Ricardo Matos, pela participação, pelos esclarecimentos. Parabenizo o trabalho da polícia, que imediatamente já foi, já fez a perícia, já começou a fazer exames. E destaco, mais uma vez, o trabalho da equipe médica lá do Hospital Santa Mônica, onde ela ficou internada, que recebeu essa paciente e imediatamente acionou a polícia. Porque percebeu que estava errado. Percebeu que a versão dada por ele, ela já entrou ali inconsciente. Então, a versão dada por ele era a alegação dele que eles tinham, de que ela caiu da própria altura, traumatismo crâniano, clavícula fraturada, costelas quebradas, hematomas pelo corpo, isso está errado. Acionou a polícia, a equipe médica acionou a polícia. Então, é um conjunto de fatores, de profissionais dedicados, médicos, enfermeiros, direção do hospital, polícia civil, que entrou na cena imediatamente, já foi para lá, já fez perícia, já puxou a ficha dele, já tem todos esses equipamentos também que são usados, e concluiu que não tinha nada daquilo, de queda. Que sim, houve uma agressão. Ele nega, mas de acordo com a polícia, houve a agressão, até porque a polícia tem um histórico dele, né, gente? Tem um histórico dele, inclusive contra ela, contra a própria esposa. Uma mulher linda, nova, com uma vida inteira pela frente. Eu fico pensando nessa criança, gente, pelo amor de Deus, essa menina não me sai da cabeça. Vocês imaginam a cabecinha dessa criança? Obviamente, ela não deve saber de toda a situação, até porque a informação que nós temos é de que ela está sobre os cuidados da família do pai. E num momento como esse, ainda vai haver isso, né? A família da mãe vai querer ter a criança, a família do pai vai querer ter a criança, e a criança tem que haver um cuidado muito grande, né? Porque essa criança já vai carregar um trauma para a vida. Nesse primeiro momento, ela provavelmente não vai saber o que aconteceu, nem precisa. Mas conforme ela for crescendo, a verdade vai vir à tona, não adianta. Mas só dela não ter mais o pai e a mãe, que são as figuras que ela tem diariamente de cuidado e de acolhimento, já é um trauma para essa menina. Pelo amor de Deus. Daqui a pouco a gente volta a falar desse caso, porque a gente fica tentando entender o que leva a mulher a aceitar a agressão e reatar o relacionamento. Se existiu uma medida protetiva, foi só uma ameaça lá no passado. E ele já tinha um histórico com uma ex-companheira. Por que a mulher acredita nessa mudança? Será que as pessoas de fato merecem essa chance, porque as pessoas são capazes de mudar? Daqui a pouco a gente fala sobre isso.